Na verdade eu nem sei, mas desistei no meu Vindo o mundo pelo céu, louco de amor a fé No castelo de galé, no castelo de amarelo Vindo o mundo pelo céu, louco de amor a fé No castelo de amarelo, no castelo de amarelo Vindo o mundo pelo céu, louco de amor a fé Vindo o mundo pelo céu, louco de amor a fé Vindo o mundo pelo céu, louco de amor a fé No castelo de galé, no castelo de amarelo Vindo o mundo pelo céu, louco de amor a fé E as coisas tem o mundo pelo céu Muito louco pelo céu Louco de amor a mulher E as coisas tem o que morrer A quebrada da mulher Muito louco pelo céu Louco de amor a mulher A quebrada da mulher O que é que é De amor O que é que é 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 o céu A sua dor É o que é o céu O que é que é o céu É o que é o céu O que é o céu O que é que é o céu Obrigada, gente!